Ave Maria, adiante como o sol, tu nos mostras o caminho, esperança dos confins da terra. Tu és a única bomba incorrupta, que está em ti toda a beleza do Espírito, glória que no mundo faz bela a criação. Ave Maria, adiante como o sol, bomba incorrupta, refúgio das almas de Deus. Arca do Espírito Santo. Ave Maria, adiante como o sol, tu intercede por todos os homens. Tu és o refúgio das almas de Deus, milactério da perfeita castidade. Arca perfumadíssima do Espírito Santo. Ave Maria, adiante como o sol, bomba incorrupta, refúgio das almas de Deus. Arca do Espírito Santo. Ave Maria, adiante como o sol, a ti suplicam todos os homens. A ti pedimos pela igreja, dá-lhe novo vigor, de graça e santidade. Ave Maria, adiante como o sol, bomba incorrupta, refúgio das almas de Deus. Ave Maria, adiante como o sol, bomba incorrupta, refúgio das almas de Deus. Ave Maria, adiante como o sol, bomba incorrupta, refúgio das almas de Deus. Ave Maria, adiante como o sol, bomba incorrupta.